Hoje em dia a gente tem um zilhão de possibilidades da galera comprar curso, comprar evento, fazer coisa assim. O que tu acha um pouco disso? Porque tem muita parte da internet que talvez leve para que vender curso virou uma coisa feia, digamos assim, né? Sim. E participar de um monte de evento também, mas o que tu acha? Eu tenho uma visão um pouco de que quanto mais coisa tu participa, mais isso te agrega, né? Cara, sim. Eu acredito que quanto mais a gente vai acumulando conhecimento, mais a gente vai agregando. Mas eu sou da ideia que, cara, de nada adianta você estar absorvendo tanto conhecimento e não colocando em prática. Então hoje a gente tem muita gente que faz curso, faz curso e na hora da prática não faz. Então assim, pô, vou fazer um curso de vendas. Cara, então testa as técnicas que tu tá fazendo em tempo real, motiva teu time. Então muitas vezes as pessoas fazem curso, agrega esse conhecimento e, cara, se tu não coloca em prática, esse conhecimento vai se perder. Vai perder tempo, vai perder dinheiro. Teu conhecimento vai acabar se perdendo se tu não colocar em prática. Então eu concordo que, cara, sim, participar de eventos são mega importantes. Fazer curso são mega importantes. E além do porquê, o pra quê, né? Então, cara, vai fazer esse curso? É, por quê? Não, porque eu quero aprender. Tá, mas pra quê? Um exemplo bem prático. Cara, eu vou fazer, eu vou começar a fazer francês. Por quê? Cara, porque eu acho a língua massa e tal, porra, eu acho legal falar e tal. Tá, mas pra quê tu vai fazer? Pra quê? É, pra quê eu não sei. Ah, pra quando eu for na França. Mas quando tu vai na França, daí tu vai querer falar com as pessoas, vai ter um pra quê? Que tu vai querer se comunicar exatamente com o francês, bem. É, talvez não tenha um pra quê. Daí, cara, às vezes o cara começa a fazer curso de francês, vai desistir no segundo mês, porque não tem um pra quê forte. Sim. É só um porquê, porque ele acha legal, mas não tem um pra quê. Né, então é um exemplo muito prático de que a pessoa não vai seguir por não ter um pra quê. Né, então, é, eu acho que faz todo sentido as pessoas investirem se tiver um pra quê forte. Então, é, pô, pra me relacionar, pra aumentar a minha rede de contatos, pra agregar esse conhecimento desse cara que eu quero escutar, pra ter novas experiências, beleza. E no fundo sempre vai ser pra quê? Novas experiências pra quê? Cara, porque eu quero montar meu negócio, porque eu quero ser um líder melhor, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Então, é sempre ter esse, é, e de novo, né, volta pra a ação. Então, de nada adianta ser passivo de receber, receber, receber e não colocar em prática. Então, volta pra... Acho que se antes de qualquer compra, eu tava pensando aqui, se antes de qualquer compra que a pessoa vai fazer, ela fizesse as duas perguntas, ela tomou a decisão mais sábia, né? Total. Pô, então antes de qualquer pessoa comprar um curso agora na internet, ou o ingresso de algum evento, pra fazer duas perguntinhas, né? Por quê e pra quê? Pronto. É. Conseguir responder. É. E aí, isso ajuda até a selecionar, né? Então, às vezes, cara, pô, tem um evento, sei lá, tem o Empreende Brasil e tem um evento técnico de estética. Pô, mas eu sou estexista. Tá, mas tu quer abrir um centro, né? Hoje tu é profissional da área, tu quer ir lá aprender técnicas de melhorar tua massagem, ou tu quer aprender a criar o teu negócio e ter outras estexistas que vão ser boas profissionais, mas tu tem o olhar empreendedor. Então, se ela tiver o pra quê dela forte e ela tiver que escolher entre um dos dois, cara, eu quero ter uma massagem melhor, eu quero empreender e ter uma clínica de estética. Então, vai ter o pra quê dela que vai ser pra abrir o negócio dela. Então, ela vai escolher o Empreende Brasil, né? Por exemplo. Então, respondendo o por quê e pra quê, vai ficar mais fácil tomar a decisão mais assertiva. Eu tava pensando, na real, até por umas coisas idiotas do dia a dia, assim. Sei lá, tu vai almoçar e tem aquele chocolatinho na... Quando tu vai pagar a tua compra. Ah, compra esse chocolate. Tá, por quê? Porque eu quero. Pra quê? Pra quê? Aí pronto, já vou comprar. E um exemplo legal nesse sentido, que fala muito da... A gente negocia muito com a gente, né? E aí entra naquela questão da gente... O maior desafio é a gente mesmo, lidar com a gente mesmo. E a gente, pô, a gente tá, sei lá, cara, essa semana eu vou evitar doce, não vou comer doce. Aí tu pede um café, com açúcar ou com adoçante? Não, pretinho, sem nada. Aí vem o café, pretinho, e vem o quê? Um biscoitinho do lado, né? E aí, às vezes, tu... Cara, porra, não, vou tomar só o café. Não, vou ficar aqui. E aí tu fica naquela conversa que tu tá ali no café toda hora, tu pega o café, tu olha o doce, disse, não, não vou falar com o doce. Tu tá toda hora negociando contigo. Agora, se tu fizer uma ação simples, cara, isso muda o jogo. Que basicamente é, cara, veio o café, cara, eu vou ficar com o café, o docinho pode levar. Cara, resolvido. Tu tomou a decisão uma vez só, tu não ficou negociando contigo toda hora pensando se vai, se não vai, se vai, se não vai. Meia hora ali, no final, cara, um docinho não vai dar nada, né? Então, cara, se tomou decisão, tomando uma decisão e deu, não negocia mais, já tira isso da tua vista, né? Então, esse é um exemplo prático e pra muitas coisas do nosso dia a dia. Às vezes a gente fica questionando, cara, faço ou não faço? Meu, tira isso da vista, já tomou decisão que não ia não, pronto. Então, a gente, às vezes, fica querendo negociar com a gente mesmo e essa é a pior negociação, né? Porque a gente traz vários porquês, mas sem o pra quê, né? Cara, chegou no final desse corte e ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Então, a gente, às vezes, vai, se inscreveu, tá esperando o quê?